E agora, querido dirigir-me aqui ao doutor José Andrade, diretor regional das comunidades açorianas, representando a autoridade do arquipélago dos Açores. E a presença do doutor José Andrade sempre nos honra, nos dignifica, nos eleva, nos engrandece, doutor José Andrade. Então, e é com esse sentimento embasado na nossa história, nos nossos heróis açorianos, e que V. Exª representa tão bem e nos motiva, como o Sr. brilhantemente encerrou o seu discurso, de que o passado tem futuro, porque ele está presente em todos nós. E é com base no passado que nós construímos o futuro. Eu queria uma palavra final do que V. Exª tem observado nesses dois dias. Muito obrigado, doutor Gino Bastos. O seu entusiasmo é uma inspiração para nós. Devo dizer-lhe que fizemos aqui o 6º Encontro Açores Brasil, desta vez inteiramente dedicado ao tema do folclore, porque integrado no âmbito do 19º Encontro Cultural Açoriano da Casa dos Açores do Rio de Janeiro, que este ano comemora os 70 anos da fundação do grupo folclórico Padre Tomás de Borba, o mais antigo de toda a diáspora açoriana. Foi um encontro muito interessante, muito promissor, que eu acho que foi concreto e vai ser consequente, na medida em que daqui resultam conclusões muito importantes para podermos continuar a investir na açorianidade, através do papel determinante que as Casas dos Açores, em geral, têm vindo a desenvolver, sobretudo aqui no Brasil, e particularmente através, neste caso, dos grupos folclóricos, que muitas delas, felizmente, já têm. E provando que a açorianidade é uma corrida de estafetas numa maratona de longo alcance, gostaria de lembrar que, há dois anos, comemoramos os 70 anos da fundação da Casa dos Açores do Rio de Janeiro e logo a seguir, fomos inaugurar a Casa dos Açores do Estado do Espírito Santo. Este ano, estamos a comemorar os 70 anos do grupo folclórico da Casa dos Açores do Rio de Janeiro e recebemos a grata notícia de que, muito em breve, haverá um novo grupo folclórico de raiz açoriana nesse imenso Estado brasileiro, que há de ser, no Espírito Santo, por iniciativa do dinâmico presidente da sua Casa dos Açores, o Dr. Nino Moreira Soródio, e, portanto, isso significa que nós podemos ter muita confiança no futuro. Nós temos um enorme respeito pelo passado e o folclore sintetiza e simboliza esse nosso respeito pelo passado, mas, à conta disso, também temos uma enorme confiança no futuro. Acreditamos muito que as novas gerações de açores descendentes, um pouco por todo o Brasil, seja aqui no Rio de Janeiro, seja no Espírito Santo, vão continuar a levar para a frente essa nossa missão histórica em prol da nossa causa comum, da açoriaridade no Brasil.